Música Sigla, Bambuca, categoria Banda Marcial, município Camaçari, data de fundação 12 de maio de 1977 Presidente, Adriana Rodrigues, regente, José William Santana e Jonathan Xavier Dirigentes, Gilmar Joaquim, Anderson Assis, Raimundo Nolato e Dayana Pereira Coreógrafo, Anderson Assis, Mó, Anderson Assis, repertório variado Agradecimentos a Deus, a Prefeitura Municipal de Camaçari e a todos que direta e indiretamente contribuem com esse trabalho social Bambuca E aí E aí E aí Boa! Aplausos 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 Música 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 Música